Se eu contasse o que ninguém conhece Fez a fogueira, caiu dentro dela e o povo sorriu No outro dia as piadas de língua de fora que o padre serviu Dentro de mim, nas estrelas, ou no que se faz passar Anda meu amor primeiro, que tenho em não completar É pena A porta aberta, bem-vindo, a casa prazer conhecer Se a conversa acabar na cozinha, já é da família melhor pra você Tem o som de tudo, é absurdo, é mistério, libertaz Doce folia, o som de todos que escutei Ouro preto chama Paris, Filadélfia entra na roda Negro, mina, chora Sonho apaixonado de quem canta e cantará É, 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 foi É, 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 foi A porta aberta, bem-vindo, a casa prazer conhecer Se a conversa acabar na cozinha, já é da família melhor pra você É, amor É, amor Os namorados no meio da tarde começo a sorrir E eu aqui nesse morro na frente de um touro falando de mim O sol tá descendo agora O silêncio deixa ouvir Será o sinal de um anjo Essa brisa traduzir meus nomes E eu aqui nesse morro na cozinha Amém. 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 Amém.